Estou aqui com a Mercedes que vai dar uma bronca. Qual a bronca, Mercedes? É, a rocatória lá em frente da igreja, lá que você está falando, né? Em que região é? Explica pra nós. É, aí tem a moto Machado e a Antenas. Ali na Vila Califórnia, no centro da Vila Califórnia, você... Na padaria, tinha que ter uma rocatória lá. É, a rua Antenas com a rua Mata Machado. Ali é um samba do crioulo doido. É, sim. Ninguém sabe qual é o carro, qual a vez do carro. É, se vai moto, se vai carro, um passo, outro passo, é horrível, é atravessado. Ali precisaria de uma intervenção do CET, ordenando mais ou menos o trânsito, ou com uma rotatória, ou alguma coisa que valha. Você falou que já fizeram a baixa de assinado, é isso? É, já fizeram uma vez a baixa de assinado, mas não resolveram nada. O pessoal da igreja ali na Califórnia? É, comunidade, muitos anos atrás, né? Mas o CET não deu resposta? Não. Ou seja, tem que melhorar aquele centrinho da Califórnia, com alguma intervenção do CET. É importante que isso aconteça. Você tem notado que o pessoal... Não, não dá como para atravessar a rua lá. Você vai atravessar a Mata Machado para a antena, não dá. Porque a antena desce a igreja e a Mata Machado... Que é a Rua da Feira. No dia da feira deve ser pior ainda. Ainda está a sonda, tudo assim, dentro da padaria, em frente... Estacionam a 45 graus, né? É, vão para a igreja, vão para a padaria, vão para o Ercon. Ali não tem como, um passo por passo. Tem que arrumar, então. Tá bom, obrigado pela bronca, amiga.